Fala galera, beleza? Gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal Aposta Brasil Um dos melhores canais aqui do Youtube Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para fortalecer e ó, tamo junto Certo galera? Pessoal, eu vou ensinar para vocês aqui como eu utilizo no futebol virtual A estratégia que eu tenho passado para mais de 800 pessoas que compraram o curso Se as pessoas compraram o curso, o curso é dela e ela faz o que bem entender Beleza? Eu vou colocar aqui acima de um e-mail, ó, dois jogos acima de um e-mail Beleza? Vou colocar só R$10 mesmo, ó Estou com R$50 aqui, brincando de R$10 em R$10 Aí a linha, eixo o papo, mas eu vou colocar aqui ó, R$10 Veja só, confirmei a entrada Possivelmente eu posso estar indo para R$60 Lembrando galera que para adquirir o curso é simples O link está na descrição do meu Telegram Você pode estar me chamando lá É só clicar o link para participar do grupo E também para adquirir o curso Lembrando que é diferente Um curso é um e o grupo é outro Outra coisa interessante galera Que nesse exato momento está rolando um palpite É... Tem um link de um palpite em um outro canal Meu, então você vai clicar, tem o nomezinho aí ó É... palpite Na descrição também E você pode estar clicando no link E participando do nosso palpite lá do outro canal Tá certo? O palpite é feito com... É muito carinho É... lançado também no projeto prêmio Então esse é o mesmo palpite lá É... está disponível para você Grátis testar Beleza? Então já passa lá Curta o vídeo, né? Não precisa se inscrever se não quiser Mas você pode estar curtindo o vídeo aí E estar nos ajudando a crescer lá também Se quiser, claro, né? Então vamos aqui acompanhar o jogo Né? Paris e a Jacques Jacques já acaba de fazer um gol Né? Eu vou fazer esse vídeo aqui bem rápido Né? Porque eu também estou um pouco apressado Mas bora lá Ó Descantei, né? Primeiro gol saiu O segundo também Aí goleiro Salvou Descantei Não foi Descantei Que eu acho que bateu na trave Né? Vamos botar aqui no tempo Tem ainda muito tempinho ainda, ó Cruzamento na medida Não foi gol Mas agora vai ser Quer ver? Veja só Último lance Aí Um a um Paris Né? Agora vamos acompanhar o outro jogo Lembrando, galera Isso aqui A gente aprendeu e estudou a respeito Temos um curso específico Para esse tipo de mercado Dentro do futebol virtual Para quem lembra Até postei um vídeo aqui Dizendo que era o fim do futebol virtual E seria o fim Porém Porém a SportingBet Ela tentou aplicar Um novo método Dentro da plataforma Que era Sobre o futebol virtual Porém Poucas pessoas Desanimaram Com esse novo método Que eles tentaram Aplicar Dentro da plataforma Não teve resultado E o que que acontece Eles retiraram e voltaram Essa estratégia que a gente está usando Eu não vou dizer aqui Que eles tiraram Por motivo de Muitas pessoas Adquirir o nosso curso E testar A gente teve Pessoas que com 10 reais Chegou a fazer 500 Jogando desse jeito Que eu estou jogando aqui Mostrando para vocês Certo Mas o curso Ele é legal Porque ele te mostra Todas as informações Nessa sala A qual você precisa entender Para que você não venha Falhar Dentro da plataforma Lembrando Que é apenas um curso Não é Tem pessoas que confundem Que o curso Vai comprar o curso E participar de um grupo Não Ele é um curso É um vídeo São Três vídeo-aulas É quatro Vídeo-aulas Você recebe esses vídeo-aulas Ensinando Aula prática Aula teórica E Meteoramento Completo A respeito Do que você precisa Dentro do Futebol virtual Beleza Então galera O link está na descrição Não esqueça também De passar lá E pegar um novo Um palpite No nosso novo canal Muitas pessoas Já passaram por lá Assistiram os vídeos De ontem E está disponível O vídeo de hoje Já Certo Não esqueça Eu estou fazendo Esse vídeo aqui Bem rápido Porque daqui a pouco Eu tenho que dar uma saída Né Começou aqui o jogo Né O primeiro pênalti Vai sair aqui Pênalti Provavelmente O cara vai errar Eu já conheço De prática Errou Errou porque o goleiro Não pegou Né Mas um a zero Já Possivelmente Vai sair Mais um gol Aqui Começou a travar Aqui o aplicativo Vai fazer o gol Ó Gol E a gente Acaba de bater Aqui Ó De Um Bilhete grandão Ó É Aqui Dez reais Pra ganhar Mais dez Né Isso aqui É fácil Prático Né Foi bem rápido Pra gente O tempo Ainda tem muito tempo Ainda pode sair Ainda dois Ou mais um gol Né Dependendo aí Do movimento Ó O terceiro gol Aí saindo Ó Saiu aí O terceiro gol Nós só Né Foi só Muito bom Então é isso galera Esse foi mais um vídeo Aqui do nosso canal Não esqueça de passar lá No nosso outro canal Né O link Tá na descrição O primeiro Primeiro link É do nosso canal Tem o nome Palpite Já pro jogo Já tá disponível Lá pra você Certo Esse outro canal É mais É pra palpite E se você deseja Adquirir o nosso curso Né A gente aceita também Cartão de crédito É bem barato E Você pode estar Tendo acesso Lá Viu O link Tá na descrição Eu vou dar uma atualizada Aqui pra você ver Eu tava com 50 reais Joguei um pouquinho Né Eu tô gravando Primeiro vídeo Do canal Ainda Né Essa conta aqui Eu uso pra Tá gravando vídeo Aqui pro canal Ganhei 10 reais E 70 centavos Galera Isso foi um pouco Eu poderia ter ganhado mais Mas enfim Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau